Hoje, 18 de maio, é o Dia Internacional dos Museus. No Brasil, ocorrem atividades culturais e artísticas, como parte da 21ª Semana Nacional de Museus, que neste ano tem como tema a sustentabilidade. Arte, ciência, tecnologia e educação, tudo isso no mesmo espaço. O SESI Lab é um museu interativo em Brasília que oferece uma programação criativa, inovadora e acessível a diferentes públicos. Aqui, a garotada aprende enquanto se diverte. Nós estamos fazendo aqui o trajeto da natureza, cores e formas da natureza, então tem tudo a ver com o que a gente viu lá no nosso ambiente, na sala de aula, e estamos vendo aqui de uma maneira mais palpável. A criançada também põe a mão na massa. As oficinas permitem que elas coloquem em prática o que aprenderam. Que cores são essas? Azul, verde. Vermelho, azul e verde. O SESI Lab está entre os mais de 1.100 museus, instituições culturais e educativas que participam da 21ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus. Quem visitar esses espaços vai encontrar muitas atividades relacionadas à sustentabilidade e bem-estar, que são temas da campanha deste ano. Vai ser uma oportunidade do público visitante participar dessas atividades de uma forma bastante criativa, de uma forma divertida. Em todo o país, a Semana Nacional de Museus vai contar com mais de 3.500 atividades. Essas atividades são pensadas para extrapolar aquilo que é cotidiano, comum nos museus. Então, a gente quer que estejam presentes as famílias, os turistas. Vai ter música no museu, vai ter cinema no museu, vai ter museu aberto à noite. Então, a gente varia a programação para ser mais atrativa.